Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Gias Repórter e nesse conteúdo a gente vai trazer tudo do Internacional que já está no Rio de Janeiro para a importante partida de amanhã contra o Fluminense e não só a Ener Valencia, o técnico Mano Menezes está levando mais uma surpresa com a delegação para o Rio de Janeiro, mas tem um titular de fora e por isso o equatoriano deve ser titular. A gente vai trazer tudo sobre o último treinamento em Porto Alegre, a chegada da delegação no Rio de Janeiro, a importante entrevista do presidente Alessandro Barcelos confirmando que sim, teremos mais parcerias com o Internacional para contratações. O anúncio praticamente feito de Roche no Inter, tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com. Já tentou fazer a tua fézinha para Inter e Fluminense? Fluminense e Inter? Vai lá, tem Grêmio e Botafogo, tem mais toda a rodada do Brasileirão e tu usa o código dias no teu primeiro depósito para ganhar 20% de freebet. Nesse teu primeiro depósito botou 100, ganhou 120 para apostar e dá uma brincada em KTO.com, tá certo? Pessoal, vamos começar falando sobre a atividade que aconteceu hoje pela manhã com portões fechados no CT Parque Gigante e que teve mais uma vez a ausência de Maurício, que ontem a gente trouxe aqui a informação do pessoal do Revista Colorado de que ele saiu mais cedo dessa atividade e hoje ele nem participou do treinamento, foi fazer exame de imagem e teve constatado uma lesão muscular na coxa esquerda. Não é tanto tempo fora, de duas a três semanas que o Maurício vai desfalcar o Internacional, tá fora, começaria o jogo e por isso Enervalência deve ser a grande novidade de mano na equipe titular contra o Fluminense amanhã e treinou desta forma. Vamos lá, Pedro Henrique segue no departamento médico, lesão muscular grau 2 na coxa direita, tem mais duas semanas pelo menos de recuperação. O Maurício agora com essa lesão muscular na coxa esquerda de duas a três semanas e o Alan Patrick suspenso, são os três desfalques desses três, dois meias, Maurício e Alan Patrick fora do jogo de amanhã contra o Fluminense. Enervalência vai ser relacionado pela primeira vez, aliás está relacionado pela primeira vez e tem mais uma novidade com a delegação, que é o volante Gabriel. Vocês estão vendo aí já imagens da chegada do Internacional lá no Rio de Janeiro, o Colorado chegou no início da tarde lá na Barra da Tijuca, onde está hospedado de frente para a praia da Barra e vai para esse jogo importante amanhã contra o Fluminense. Quatro horas da tarde, um confronto direto, os dois com 21 pontos, o Inter pode passar o Fluminense que ainda está na frente, com resultados paralelos pode até chegar no G4 da competição, mas com esses desfalques que eu citei. Os relacionados do Inter, tá? Tem o goleiro John e o goleiro Kehler, os laterais Bustos, René Taolari e Igor Gomes, os zagueiros Vitão, Mercado, Moledo e Nico Hernandes, os volantes John Campanharo, Romulo, Depena, Gabriel, Arangues, Matheus Dias, meias, só um, Estevam, os atacantes Alemão, Enervalência, Lucas Gia Dias, Wanderson e Luiz Adriano recuperado de sintomas gripais e está com a delegação lá no Rio de Janeiro também o Luiz Adriano. E o time do Inter para essa partida, tá? Que deve ter uma mudança no esquema, por conta da saída do Maurício não ter esse meia, Enervalência treinou desta forma como titular ao lado de Luiz Adriano. Provável o Inter de John no gol, Bustos na lateral direita, a dupla de Zaga tendo Vitão e Mercado e René na lateral esquerda. A dupla de volantes Romulo e Johnny mais uma vez e aí ali na frente tendo de um lado o Wanderson, do outro aí na vaga do Pedro Henrique, né, que estava lesionado, enfim, deve entrar por ali o Depena, foi desta forma que trabalhou o Mano e na frente Enervalência e Luiz Adriano, dois atacantes e esse deverá ser o time do Inter confirmado pelo Mano, foi assim que ele trabalhou nas últimas semanas, nos últimos treinos, aliás, nos últimos dias no CT parque gigante. John, Bustos, Vitão, Mercado e René, Romulo e Johnny, Depena mais à frente com o Wanderson, Enervalência e Luiz Adriano, dois atacantes, um sistema diferente que a gente vai ver amanhã lá no Rio de Janeiro contra a equipe do Fluminense. E na chegada do Internacional no hotel, pessoal, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista coletiva e ele falou sobre algumas situações importantes, tá? Ele falou justamente sobre essa falta que o Inter está de um meia com a lesão do Maurício e a questão do Alan Patrick suspenso e o Inter já estava buscando antes disso um jogador na posição, ele falou que é uma responsabilidade da direção essa busca, mas que ele tem certeza que o grupo tem alternativas para essa ausência do Alan Patrick, é o que a gente vai ver amanhã, um Inter com dois atacantes, sem esse homem ali de meio mais articulador, quem sabe Depena possa fazer essa função ou o próprio Wanderson também. Sobre reforços, tá? O presidente falou que tem que buscar ser mais competitivo, mas fazer investimento sem se comprometer na questão financeira e na saúde financeira do clube. Ele disse que essa, obviamente, é uma equação bem difícil, porque às vezes tu tem que buscar ser mais arrojado, como o Inter já foi nesse mercado, nessa janela e em outras janelas na gestão do presidente Alessandro Barcelos, mas às vezes dá uma segurada maior. E aí, sobre, obviamente, os nomes, o presidente falou sobre Rocher e Bruno Henrique. Ele não confirmou que o Inter fechou com o Rocher, ele disse que não tem como falar sem que tenha algo assinado e que é uma prática já do clube. E que falar sem estar 100% fechado pode até ser um risco para o próprio negócio. Mas sobre ele, o Bruno Henrique, volante, que o Inter também tenta, que estava no oitirado recentemente, brasileiro de 33 anos, ele disse que são jogadores de qualidade indiscutível e que, obviamente, passa pela análise do Inter esses dois atletas. Só que o presidente não contava que, pelo menos 40, quase uma hora depois dessa entrevista lá no hotel da concentração do Inter no Rio de Janeiro, o Nacional confirmaria a saída de Rocher. O Nacional confirmou nas suas redes sociais que Rocher não é mais jogador do clube, ele era capitão, muito querido pelo torcedor, um ídolo da torcida e do Nacional de Montevidéu. E já está confirmado, não joga nem amanhã, teria rodado do Campeonato Uruguaio contra o Racing do Uruguai à noite. Ele já se despediu dos companheiros e é aguardado na segunda-feira, no início da tarde, em Porto Alegre. É aguardado na próxima segunda-feira em Porto Alegre, vai assinar contrato de quatro anos, praticamente anunciado, né? Pelo Nacional já está anunciada a saída, falta o Inter anunciar a contratação do Rocher. Vai estar pagando um milhão limpos de dólares para o Nacional com impostos e encargos, bate um milhão e meio, um milhão e seiscentos mil dólares, um pouco mais de cinco milhões de reais que o Inter vai pagar pelo Rocher. Vai assinar contrato de quatro anos com o Internacional, tá? O presidente trouxe mais uma fala que para mim é muito importante, tá? Sobre contratações. E ele falou sobre investidores ajudarem o Internacional. Ele foi questionado pelo Bruno Abschecker da Rádio Grenal se as contratações seriam negócios de ocasião, como foi o Rocher, como está sendo o Bruno Henrique e outras possibilidades. Ou se o Inter também vai buscar contratações grandes, como foi o Enervalência, se utilizando de ajuda de terceiros, de parceiros. O presidente disse que as questões têm que estar presentes e mescladas. Negócios de ocasião e também possibilidade de parcerias. E ele falou sobre as parcerias que isso vai acontecer cada vez mais. E eu achei essa resposta muito interessante. Vamos lá. Restam aí um pouco menos de seis meses para terminar o mandato do presidente Alessandro Barcelos. E ele vai ainda tentar nessa última janela que ele tem, a tacada final dele, a cartada final dele, fazer esse tipo de negócio com investidores? Demonstra que ele está arrojado, que nem ele falou numa resposta anterior. agora, vai dar tempo? Já estão sendo trabalhadas? Vai ser trabalhado a partir de agora? Essa é a questão. Mas ele deixou claro que vai tentar mais negociações utilizando parcerias. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta por aqui para falar mais do Inter. Um abraço e até a próxima.